Um dos chefes do tráfico numa comunidade do Rio de Janeiro foi preso depois de se hospedar numa casa de luxo. A mansão onde o traficante foi encontrado parecia de filme, com dois andares, piscina, oito quartos e quatro salas. Este foi o ambiente escolhido para passar férias com a família. Mas a vida boa durou apenas três dias. Paulo Gabriel Malafaia da Silva, o GB do Jardim Catarina, foi preso em flagrante pela polícia civil quando descansava no balneário de Búzios, na região dos lagos. O traficante, que tem mais de 90 anotações criminais, não resistiu à prisão e chegou a dizer aos policiais que trabalha atualmente com instalação de internet. A gente conseguiu identificar que ele foi para Búzios, alugou uma casa que tem oito quartos, quatro salas, duas piscinas, uma casa que é diária, custa dois mil reais. Aí isso nos causou também uma certa perplexidade, porque em depoimento ele diz que ele trabalha como instalador de internet e ganha no máximo mil e quatrocentos reais por mês. Investigações da polícia apontam o GB como responsável por várias manifestações na BR-101 após incursões policiais no Jardim Catarina, em São Gonçalo. O criminoso agora está à disposição da justiça. O delegado acredita que a prisão em flagrante será convertida em preventiva após a audiência de custódia.